Lutar nesse combate da questão dos índices de foco e de fogo E o município de Caxias já implantou na nossa gestão Rio e Paulinho, ex-prefeitos, desde o início da nossa gestão Nós sentamos, discutimos com a Secretaria de Ambiente, Pedro Marinho Da Defesa Civil, Capitão Mariano E implantamos na nossa gestão um programa chamado Porta-Fogo Desde o início da nossa gestão, equipamos toda a Secretaria Com todos os itens necessários, montamos uma equipe para isso E estamos trabalhando em conjunto e parceria com o Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão Para que a gente possa reduzir esses índices de foco em Caxias Mas nós temos percebido que nenhuma atitude que venhamos a tomar Será tão eficaz quanto será se tivermos o apoio da população como um todo Às vezes, jogamos a responsabilidade só para o ente público Que seja o governo do Estado, que seja o governo municipal Mas todos nós temos a inteira responsabilidade de atuar em conjunto Para reduzir e minimizar o sofrimento, principalmente do meio ambiente É necessário que possamos entender isso hoje É necessário que juntos possamos ver e valorizar a questão ambiental E só dessa forma, mostrando as atitudes, é que a gente vai conseguir essa conscientização Com o relato, ratifico novamente que nenhuma atitude será de extremo importância Se não houver a parceria de todos, de todos que fazem o município E a sociedade civil organizada, de todas as entidades Mas em especial, claro, do município e do Estado Temos aqui que agradecer a SEMA, a oportunidade de vir juntamente conosco E estar aqui, de ter o município de Caxias como parceiro E somos parceiros em todo e qualquer ato Que venha do governo do Estado, que possa agradecer o município Temos aqui que agradecer também, claro, o apoio do nosso governador Flávio Dino Que muito tem contribuído em todos os aspectos na região de Caxias E acima de tudo, torcer para que esse momento e esse programa Seja totalmente eficiente, que a gente possa tirar Tirar os nossos municípios do Estado do Maranhão Principalmente o município de Caxias Desse índice alarmante que tenha acontecido na nossa região Nesses pontos Tenho certeza, Marilson, que a nossa equipe continuará contribuindo As nossas atividades serão atividades paralelas ao do governo do Estado Maranhão sem queimadas é uma atividade O corta-fogo do município é uma outra atividade E nessa parceria, somando esses dois, a atividade da SEMA Atividade do município, eu tenho certeza que já já nós teremos os melhores vídeos possíveis Parabéns Obrigado